Bem, vamos estar aprendendo como criar uma conta na RoboForex, né? RoboForex é uma corretora também, como a FBS, que eu já ensinei. E qual a diferença? Para você que, de repente, está em outro país, ou de repente você quer testar outra corretora, a mesma função, a mesma que tem na FBS, tem na RoboForex, porém, acredito que vai ajudar muitas pessoas que estão em outro país, que não sejam, às vezes, residindo no Brasil, por exemplo, como Angola, às vezes tem dificuldade em questão de depósito, saque, enfim, abre a conta lá, faz o passo a passo, se você já está aqui no Brasil também, se você quiser utilizar na RoboForex, você pode utilizar tranquilamente, mas é só mais uma opção para a gente poder ter tanto a conta na FBS, quanto a conta na RoboForex, e aí fica a seu critério. Ambas as corretoras, você vai ter como fazer o depósito, saque, vai ter o MetaTrader, vai ter tudo disponível, beleza? Então, vamos seguir o passo a passo aqui, que é bem simples, para a gente poder ir para a criação, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é clicar nesse link abaixo, e aí você vai vir para esse site aqui. Chegando nesse site, você pode clicar aqui no tradutor, né? Traduzir para português. E aqui a gente vai criar a nossa conta. É bem simples, não tem mistério, então eu não tenho a conta, vou clicar aqui em registro. Aqui eu vou informar o e-mail, peguei esse e-mail aqui de teste, tá? Vou colocar aqui o e-mail, aqui o meu primeiro nome, aqui o segundo nome, aqui o telefone, e pronto, simplesmente. Lembrando que aqui eu também tenho que botar o código do país, o código do país, então você, onde você estiver no país, você está, você bota o código, o DDD e o telefone. Clico aqui em registro, aqui também não sou um robô, e vamos lá, registrar. Pronto. Credenciais, né? A conta criada com sucesso. E o que acontece aqui? Eles mandam um e-mail para você, né? Vamos aqui no e-mail. Aqui, ó. Na verdade, eles mandam dois e-mails. A primeira e-mail é confirmação, né? Você confirmar o e-mail, clica aqui, confirma o e-mail, e pronto, está confirmado. A gente vai lá no outro e-mail, só para a gente poder visualizar. E o último e-mail que eles mandaram, manda aqui a senha, né? A senha temporária. Para você, caso você queira trocar, só você clicar aqui em alterar a senha. Então, eu vou copiar essa senha aqui. Eles te mandam essa senha, é para a gente logar na área de membro. Você perceba que a gente, quando criou a conta, a gente não criou senha, né? Então, como depois você vai acessar a área de membro? A gente precisa da senha. Então, aqui, eu clico aqui em alterar. Já vou alterar logo aqui, para a gente não esquecer. Vou vir aqui, vou colocar a senha que eles me mandaram, que é essa senha aqui, que é a senha temporária. Aqui, já colei a senha. Copia e cola, tá? Não digita, pelo amor de Deus. E aqui, a nova senha. Lembra que a senha tem que ser letra maiúscula, minúscula e números. Não coloca caracteres especiais. Se colocar, não funciona. Eu tentei aqui, não funcionou, beleza? Então, vamos lá. E pronto. Deixa eu ver se tem seis. Tem. Coloquei letras maiúsculas, minúsculas e números. Clica aqui em mudar a senha. Vamos ver se vai. Show. O que era caracteres especiais? É arroba, hashtag, não coloca. Que não vai. Eu tentei várias vezes, não vai. E aqui, eles pedem para inserir o código de confirmação. Não precisa. E aqui, você já clica aqui em verificar. Verificar os seus dados pessoais. Aqui, você clica em verificar. E aqui, você vai clicar, ó. Verificar documento de identidade. Fazer verificação. Verificar endereço de residência. Fazer verificação. Então, eu vou clicar aqui em fazer e verificar. E a gente vai descer até aqui, ó. Fazer verificação. Aqui, você vai colocar... Sou residente e eu moro nos Estados Unidos? Não. Bota em outros, né? Eu não sou em outros. Você vai botar... Se você morre nos Estados Unidos, você vai botar aqui sim. Vou clicar aqui em continuar. E aqui, simplesmente, eu deixo o meu país. Você vai colocar o seu aqui. Cartão cidadão. Que, no caso, é a identidade. Certo? E aqui, tem a CNH. Carteira de motorista. Tem passaporte também. Se você quiser botar o passaporte. Então, vou botar aqui. CNH. No caso, seria o meu. Vou clicar aqui. O meu documento tem dois lados. Vou botar aqui sim. Se o seu não tiver, não coloca aqui não. Você não vai marcar. É lógico. E aqui, você simplesmente vai carregar. Vai tirar uma foto nítida. Pegando todos os cantos. Tira ela do plástico. Tira a foto da frente. Manda para o seu WhatsApp. Baixa aqui no seu computador. Ou se você estiver fazendo pelo celular. Enfim. Ah, Wellington. Não sei como conecta no WhatsApp e no celular. Vê no vídeo no YouTube. Que você vai entender. Como para você poder simplesmente baixar a sua foto aqui. Para eu jogar aqui. E aqui, você vai botar o verso. Beleza? E aqui, só da próxima. Porque eu não apertei nada aqui. Basicamente, você vai confirmar. Fez a confirmação do seu documento. Então, depois que você criou. Você vai criar uma conta de negociação. Mas, como a gente não tem. A gente já tem a conta. Vamos criar essa conta aqui demo. Clica aqui em conta demo. Tudo está pedindo para verificar a documentação. O que eu vou fazer aqui. Vou entrar em uma conta que eu já tenho aqui. Para a gente poder dar continuidade. Mas, lógico, você vai ter que. Antes de tentar abrir as contas aqui. Você vai ter que verificar o documento. Não tem jeito. Aqui, você clica em traduzir para português. Certinho. Aqui, você vai clicar em conta. Vai clicar aqui em conta. Abra uma conta. Vou clicar aqui em conta de negociação. Aqui, você vai escolher se você quer a Pro, a ECN, a Prime ou a Cent. O meu não aparece a Cent aqui. Porque eu já tenho algumas aqui. Na verdade, eu nem utilizo essa plataforma. Eu nem utilizo. Mas, aqui. A gente vê. Eu tenho já uma conta Cent aqui. E tem outra aqui. E tem outra aqui. Tem até uma graninha aqui já. Mas, basicamente. A conta Cent. É para você que quer iniciar com pouco capital. Então, você vai seguir o passo a passo de abrir a conta Cent. MT4. Caso você esteja com capital abaixo de mil dólares. De dois mil dólares. Bota na conta Cent. Depois, você pode até fazer transferência interna. E aqui, a gente vai. Vou clicar. Vou criar uma de demonstração aqui. Só para a gente poder aprender aqui como fazer. Olha. Está vendo? Tem conta real e demo. É a mesma coisa. A única diferença que a gente vai fazer na demo. Só para poder logar. Do zero. Então, deixo aqui em MetaTD4. Ah, Wellington. Não. Eu vou estar começando agora. Já vou começando a real. Então, você vai clicar aqui. E vai abrir a sua real já. Vai seguir o passo a passo. Se você quer Cent. Aqui, MT4 simples. Mas, se você quer Cent ou a Pro. Ou usa Cent ou a Pro. Beleza? Basicamente, aqui. Vou deixar aqui novamente. Vou deixar aqui o Pro. Vou deixar essa Pro. Alavocadinho para mim mesmo. Depois, inicial. Ah, eu quero 5 mil. Tá? Ah, eu quero 1.500. Você vai botar o valor que você quiser. Lógico que aqui é uma conta dela. Por isso, eu estou mandando gerar o valor. Aqui, a senha. Essa senha é para a gente logar no MetaTrader. É diferente, tá? Lá, a FBS já dá a senha. Aqui, é para a gente logar no MetaTrader. A senha aqui é para logar no MetaTrader. Então, eu já vou colocar a senha aqui. Eu confirmo a senha. E continuar. Beleza. Já tem a senha aqui. Demonstração. E agora, eu vou pegar esse número da conta. E vou baixar o MetaTrader para poder logar. Beleza? Então, a gente vai fazer basicamente a criação de conta e logando no MetaTrader. Ok? Aqui, eu já vou baixar aqui o terminal. Que não é para Android, tá? Terminal no seu computador. Aqui, a gente vai escolher isso aqui. MetaTrader 4 para PC. Clico aqui em descarregar. E já está aqui para baixar. Vou deixar aqui em download mesmo. Baixei. Já está aqui o robô Forex. Clico aqui. Se não vai estar em download, se não aparecer, clico em sim. Vou em avançar. Vou deixar fazer a instalação. Concluir. Abre essa página aqui da MQL, mas você pode fechar essa página, tá? Vamos aguardar o MetaTrader abrir. Geralmente, ele abre assim que termina a instalação. Pronto. Espere esses servidores carregarem, ser carregado. Ó, carregou. Eu fecho. E aqui, ó. Já aparece para me informar que é o número da conta. O número da conta aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. O número da conta, a senha. E o servidor, o tipo de conta, ele sabe que é demonstração. Se fosse real, ia aparecer lá para você real, tal, tal. Aí você coloca. Tá? Então, vamos pegar aqui esse número aqui. Se o seu não estiver aparecendo mais esse aqui, ó. Você vem aqui em cima aqui, arquivo. E login de negociação. Tá aqui. Mesma coisa. Se por acaso, se eu não tiver essas barrinhas aqui, esses ícones. Você vem aqui em exibir. E vem aqui em barra de ferramenta. E tem que estar tudo isso aqui marcado. Beleza? Primeiro que eu já deixo aqui ativo. Na verdade, não precisa que vai ter que logar, né? Eu vou aqui em arquivo novamente. Login de negociação. Cola o número da conta que está aqui. Vem aqui e pego a senha. Cola aqui. E o servidor, eu sei que é demo mesmo. Então, não vou mudar, né? No caso, o nosso é demo pro. Então, eu vou botar aqui, ó. Demo pro. Aqui está vermelhinho. Então, eu vou logar e vai ficar coloridinho. Tem que ficar coloridinho. Se deu, isso é inválido. É porque você colocou algo de errado aqui. Os dados errados, tá? Aguardo um pouquinho, sem conexão. Ó. Conta inválida. Por que deu conta inválida? Porque eu coloquei alguma coisa errada. Então, não pode acontecer isso, ok? Então, vamos de novo. Vê aqui. Botar a senha. Vamos ver se vai dar errado ainda. Conta inválida. Ó. Agora foi, tá? Agora foi, viu? Então, se deu errada a senha, ou a... Deu inválida ali, é porque você botou algum dado errado. Incoming Mail. Vê direitinho se a senha está correta. Vou clicar aqui em negociação. Tá aqui o R$1.500 que eu simulei. É a conta demonstração. Aqui, nesse canto, tá o número da conta que a gente logou. Se depois você quiser logar com outra conta, você pode. Só que aqui dentro de um MetaTrader, você consegue utilizar uma conta por vez. Aqui a gente já deixa a negociação automatizada. Tudo ok. E aí tem um vídeo pra você instalar o robô. Que aí você... Ah, tanto faz se você está na RoboForex agora ou na FBS. Que o MetaTrader é a mesma coisa. É só você seguir a regra. Que você vai ver que é o mesmo processo. Ah, mas você está ensinando a instalar o robô na FBS. Não, não tem nada a ver. O MetaTrader é a mesma coisa. A única coisa que muda aqui é que eu estou logado em uma conta da RoboForex. Depois posso estar no MetaTrader, no outro MetaTrader logado na conta da FBS. Então é o mesmo procedimento. É só você partir pra aula de instalação. Faz com calma pra você fazer tudo certinho. Se tiver alguma dúvida, abaixo tem o link do suporte pra te auxiliar. Caso tiver alguma dificuldade, beleza? Espero que você consiga fazer todo o procedimento aqui na RoboForex.